Olá, Itavano! Tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de Ciências do Centro de Mídias. Então, hoje a gente está começando um tópico novo, vai falar aí um pouquinho sobre o planeta Terra, falar aí um pouquinho sobre também, por que não, o espaço em algum momento. Então, a gente vai falar sobre Terra, Céu, Universo, né? Então, a gente acabou aquela área lá que a gente está falando só sobre saúde, e começar a falar um pouquinho sobre o assunto do quarto bimestre, A gente vai começar bem devagarinho, sem estresse, se você ainda não recebeu lá o material, fica tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso, hoje a gente vai começar o assunto. Então, o título da aula está aí, é De Onde Viemos... Aliás, Onde Vivemos... Onde Vivemos? Então, onde será que nós vivemos, né? Mas antes de eu continuar a falar aí sobre a minha aula, sobre a nossa aula aqui, é muito importante que vocês participem, tá bom? Que vocês interajam conosco. E quando a gente fala de interação, a gente está, claro, falando do nosso querido professor Magno. Olá! Uma saudação a todos aí do sétimo ano, professores, alunos, todos que estão nos assistindo. É isso aí, está começando mais uma aula de ciências aqui. O professor Edjoel vai trazer aí uma temática nova neste ano, né? A gente está iniciando aí, fez uma transição tranquila e agora a gente vai ter uma temática muito bacana. E, como ele disse mesmo, essa interação que a gente vai precisar na aula, eu peço aí a vocês que, dentro do possível, dentro da possibilidade, o professor escreva aí o nome do aluno, qual é a escola que está representando, qual é a cidade, coloca aí no chat, que a gente já está preparado aqui para ler. Já tem muita gente aqui que está participando aqui, mandando bom dia. Pessoal do Júlio Pestana, lá de Jaçanã. Tem o pessoal de Guararema também, o Gilmar, que está sempre aqui conosco. E vários aqui, tem o pessoal até de São José dos Campos. Aqui está uma maravilha, está uma beleza essa viagem. Isso aí, obrigado, professor. Então, vamos lá, oitavo ano, vamos ver aí qual é o objetivo da aula. Está aí para você, ó. Compreender o que é a atmosfera, a composição do ar e os riscos de alterarmos essa composição. Tranquilo, né? Então, a gente vai começar a falar aí sobre a atmosfera, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Então, a gente vai compartilhar informações, interagir no chat é extremamente importante, resolver as atividades e aí vai ter um extraterrestre aí que vai dizer para você que é importante também o quê? Você refletir sobre o que vai ser discutido aqui, tá bom? E para você acompanhar essa aula, é muito importante você ter um caderno em mãos, identificar a aula com data e título e anotar as dúvidas para depois você pesquisar, tirar dúvida com o seu professor, tá bom? Isso é extremamente importante. Bom, eu falei que a gente vai discutir um pouquinho sobre a atmosfera, certo? E aí, eu já vou jogar uma enquete para vocês aí, um quiz, na verdade, porque eu quero saber, entendeu? O que você já sabe. E aí eu quero saber o seguinte, ó. Atmosfera. Vai aparecer já já, daqui a pouquinho para você. Você vai ter 30 segundinhos aí para responder para mim, já vai aparecer aí no seu aplicativo. Tchau, tchau, tchau. Olha, Joel, chegou aqui já para nós as porcentagens aí, ó. Oba! Respondeu. O que é a atmosfera? Toda a vida que existe no planeta Terra, sabe quanto? 19%. 19%, bastante, hein? Agora, menos teve aí todas as rochas do planeta Terra, 10%. Agora, a gigantesca maioria. Rufem os tambores. 69% respondeu, Ed Joel, foram bem. Todos os gases e vapor de água suspensos no planeta. 70% praticamente. Que bom! Puxa vida! Então, assim, vamos lá, gente. Vamos entender aí. A gente faz uma questão aí meio que formativa, né? Para a gente aprender com as questões. Então, ó, toda a vida que existe no planeta Terra seria biosfera, tá bom? Lembra que o planeta, ele é uma esfera? Então, biosfera, tá? Biosfera. Toda a vida, tá? Todas as rochas, a gente fala lito, tá? Lito é rocha. Então, litosfera. Toda a rocha que existe na Terra. E gás é átimo. Então, atmosfera. Todos os gases, vapor d'água, etc. A alternativa B seria a correta, tá bom? Mas a gente tá aqui pra aprender. Eu aprendo com vocês, vocês aprendam comigo, né? E se não foi dessa vez, a gente tá sempre tentando aí. E uma hora a gente acerta. Não tem problema. Ó, a professora Dulce tá falando, fazendo aquela observação que a gente já tava comentando já aqui há muito tempo aqui no Centro de Midas. Ó, adorei esse novo formato, esse modelo de enquete e interação. O pessoal tá gostando. A gente gostou também, né? É, também, porque aí a gente já fala diretamente com os alunos também, né? E todo mundo pode participar e aí a gente conversa mais proximamente, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Eu fiz um desenho aí. Esse desenho aí tá representando o que seria o nosso planeta, tá? Então, aqui no centro seria o núcleo do planeta. Lógico que é uma representação bem feinha, mas tá aí. Tá bom? Então, se eu cavar, 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 eu vou chegar lá no núcleo. Ficou meio tortinho aí, né? O meu núcleo, mas tudo bem, né? Então, tá representando o núcleo. Tudo bem? Bom, a atmosfera tá representada aí, ó, nesse círculo azul mais claro. Tá bom? Então, aí tá representando a nossa atmosfera. E, aqui, ó, estaria representando a superfície do planeta. Eu vou fazer uma perguntinha pra vocês, que pra algumas pessoas pode parecer assim, Ah, isso é bobeira, ah, isso... Eu falo, olha, eu já estive dando aula no ensino médio e tinha aluno que tinha essa dúvida. Tá? Então, eu bolei uma outra enquete também, que ela vai aparecer aqui no slide na forma de figurinha, mas pra vocês aí vai aparecer escrito, escritinho, tá? Vai aparecer lá a frase. Mas, é... Eu vou colocar aí pra você ver. Eita, eu apertei o botão errado, peraí. É aí! Então, olha só. A pergunta é, onde vivemos? Se você acha que a gente vive assim, ó, na superfície da Terra, mas mergulhado na atmosfera, é a alternativa A. Se você acha que a gente vive, ó, em cima do núcleo, né, é a alternativa B. Mas se você acha que a gente vive acima da atmosfera, é a alternativa C. E aí, ó, vai aparecer já já pra você aí responder, tá bom? Então, você vai dizer pra mim, se você acha que a gente vive mergulhado na atmosfera, alternativa A. Se você acha que tá lá no núcleo, é a alternativa B. E se você acha que tá acima da atmosfera, é a alternativa C. Valendo! Sensacional essa pergunta, viu, Joel? E aí chegou aqui o resultado, ó. E a gente tinha falado, né, tinha comentado. Realmente, ó, mergulhados na atmosfera, 54%. Opa! Mergulhados no interior do planeta, 25%. Olha só. E acima da atmosfera, 19%. Nossa! Tá vendo aí? Como às vezes a gente acha, né, que é... A pergunta é boa e excelente. Excelente. Então, gente, olha aí. O que que é correto? Tá aqui, ó. Alternativa A. Eu vivo na superfície, mergulhado na atmosfera. Tá bom? Então, por que que eu consigo respirar o ar? Porque eu tô mergulhado na atmosfera. Assim como os animais aquáticos estão mergulhados na água. E aí eles respiram a água e obtêm o oxigênio, né? A maioria deles vai respirar oxigênio também. Então, eles obtêm o oxigênio, tô falando agora dos seres aquáticos, tá? Depois eu volto pra gente. Os seres aquáticos, eles obtêm o oxigênio a partir da água. Não da molécula de água, mas o oxigênio tá ali dissolvido junto com a água. E aí quando eles puxam essa água, eles filtram, né, o oxigênio que tá ali. Tanto é que às vezes os alunos davam risada que falam, sabe que peixe pode morrer afogado? Ele vai morrer afogado. Se a água não tiver oxigênio, quem nunca viu lá falando, Ah, aquele rio tá sem oxigênio. E o peixe enfiando a cabeça pra fora d'água pra tentar respirar, né? Porque ele vai morrer afogado, viu? O peixe morre afogado porque não tem o gás oxigênio ali diluído o suficiente pra ele sobreviver. A mesma coisa a nós. Eu estou nesta sala aqui e ela tem uma quantidade de oxigênio, aproximadamente aí 18 a 20%. Se não tiver isso, eu morro sufocado aqui. Eu vou respirar, vai vir um monte de gás pra dentro do meu corpo, mas não vai vir o oxigênio. E aí não adianta nada. Você sabia disso? Interessante, né? Tem alguma coisa aí, professor? Se tiver, você pode falar. Não, eu estou aqui pensando que é verdade, né? Eu nunca tinha pensado nesse detalhe que o peixe está mergulhado duas vezes, né? Ele está mergulhado na atmosfera e mergulhado na água, né? Sim. Tanto é que aonde vai ter mais oxigênio? Próximo à superfície da água, porque está com contato direto ali com os gases atmosferais. Por isso que a primeira coisa que o peixe faz quando tem pouco oxigênio na água é subir. Aí você olha uma lagoa, você vê um monte de peixinho ali, né? Na superfície, você já sabe que está com problema de oxigênio ali, oxigenação. Ele fica tentando pegar o oxigênio do ar, só que ele não está adaptado pra isso. Tirando alguns peixes que são adaptados pra isso, né? Quem já teve em casa o beta, sabe? O peixe beta, ele respira fora d'água, né? Então, mas isso é uma adaptação que ele tem. Outros já não vão conseguir fazer isso e acabam morrendo com o tempo. Tá bom? Então, entenderam? Nós estamos mergulhados na atmosfera. Estamos em cima da superfície da Terra, mas mergulhados na atmosfera. Isso explica também... Olha só que interessante. Por que que, por exemplo, eu não sei quem está aí no litoral, mas eu estou aqui na capital de São Paulo. A gente está aproximadamente aí setecentos e poucos metros de altitude acima do nível do mar. Então, quem está... Eu estou aqui. Se eu quero ir aí pro litoral, né? Eu pego uma carona com alguém, ou então vou de ônibus. O que que acontece? Ou pego minha bike, né? Aí eu vou descendo a serra. Quando chega num determinado momento, o que que acontece com o meu ouvido? Ele é empurrado pra dentro, tá? E aí tampa o ouvido. Por que que ele é empurrado pra dentro? Eu não estou mergulhado numa... Numa... Vamos dizer assim, numa capa de gases. Então, quanto mais pra baixo eu vou, maior é a coluna de gás que está em cima da minha cabeça. Então, a pressão vai aumentar. Quanto mais pra baixo eu vou, maior a pressão. Aí eu estou voltando do litoral pra São Paulo. Eu subo a serra, né? Então, eu desço pro litoral. E aí eu estou voltando, eu tenho que subir a serra. Quando eu chego lá, uns 500, 600 metros de altitude, o meu ouvido é empurrado pra fora. Por que que ele é empurrado pra fora? Porque a pressão está diminuindo. Porque a coluna de ar que estava sobre a minha cabeça está diminuindo. Tá bom? Então, eu subo, pressão diminui. Eu desço, pressão aumenta. Isso vai influenciar, pra vocês terem ideia, no cozimento das coisas. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu preciso de menos temperatura pra cozinhar alguma coisa do que no litoral. No litoral, no nível do mar, a água vai ferver a 100 graus. 100 graus Celsius. Aqui vai ser um pouquinho menos. Não vai precisar chegar a 100 graus. Estou certo, professor? É isso daí. Também uma reflexão sensacional, né? Dessa coisa da atmosfera que está sobre nossa cabeça. Tudo pros alunos aí do sétimo ano, do oitavo ano, entenderem a atmosfera nos conceitos ali muito básicos, né, Joel? Sim. É muito legal isso daí. Nós estamos aqui mergulhados. E aí, só pra gente ver a figurinha que eu fiz lá, né? De novo, está aí pra você. Então, o núcleo, a atmosfera, e a gente está onde? A gente está aqui, ó. Eita! O desenho não ficou lá muito bom. Ele está com probleminha de coluna ali. Ele está sob efeito da pressão atmosférica. É, a pressão ali. Inclusive, isso explica também, gente, por que que algumas regiões do oceano, né, voltando lá pros seres aquáticos, o que eu falei pra atmosfera serve pro oceano. Por que que algumas regiões do oceano são tão difíceis de eu conseguir explorar? Imagina, a coluna de ar pesa na minha cabeça. Imagina uma coluna de água, então. Quanto mais eu vou descendo, o que que vai acontecendo? Vai aumentando a coluna de água em cima da minha cabeça, né? Chega num momento que essa pressão me esmaga, simplesmente assim. Tanto é que tem alguns seres vivos que são muito adaptados pra viver sob essa pressão altíssima, tá bom? E as pessoas, por exemplo, né, quem gosta de futebol, dependendo do lugar que vai jogar o futebol aí, de altas altitudes, sofrem com falta de ar. Por quê? Olha só, aonde eu tô aqui, não tá tendo uma pressão do ar, então o ar vai entrar com mais facilidade pra dentro do meu corpo. Ele tá sendo empurrado. Quanto mais eu subo, mais dificuldade eu vou ter pra esse ar entrar pra dentro do meu corpo, né? A gente fala que o ar ali tá rarefeito. Gente, não confunda, né? Eu já falei que tem aí aproximadamente 18% de gás oxigênio no ar atmosférico. Isso vale pra gente aqui, isso vale pra quem tá no litoral, e isso vale pra quem tá a 5 mil metros de altitude, tá? Então, a quantidade de oxigênio, a porcentagem é a mesma, só que ele tá mais rarefeito. O que que isso significa? As moléculas, né, os pedacinhos de oxigênio estão mais espalhados. Por quê? Força da gravidade, né? Quanto mais lá embaixo tá tudo mais juntinho, quanto mais você sobe, tá tudo mais espalhado. Tá? Espero que dê pra começar aí a pensar sobre esse assunto, que a ideia hoje é essa. Eita! Bom, aí ó, só pra você saber. Então, a composição do ar que respiramos é mais ou menos isso aí, ó. Isso aí eu tirei do caderno que vocês receberam ou estão pra receber aí. Tá bom? Então, ó, o gás oxigênio, né, o O2 aí que a gente respira, aproximadamente 20,9%. Esse dado varia um pouquinho aí de um livro pra outro, mas é isso aí. Eu já cheguei a ver até 18%, mas é mais ou menos isso aí. Tá? E aí, ó, olha lá o gás nitrogênio. Gente, 78%. A gente não usa nitrogênio pra nada, né? Mas tá aí, ele entra no nosso corpo do jeito que ele entra e ele sai. E a gente não usa. Mas as bactérias usam e vai ser extremamente importante pra nossa alimentação, pra outras coisas. Tá bom? Mas pra respiração é só esse pouquinho aí, ó. 20,9% aproximadamente. Tá bom? E aí você tem lá o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. É interessante você ver esse número, ó. 0,03%. Gente, o gás carbônico, ele é um dos gases que causa o efeito estufa. Tá bom? Então, o efeito estufa é extremamente importante pra vida na Terra. Não fosse... Eu vou ter uma aula só sobre o efeito estufa, tá? Mas não fosse o efeito estufa... E aí a gente vai explicar de jeitinho como é que ele funciona. Mas não fosse o efeito estufa... A superfície da Terra estaria sempre a 15, 14, 18, depende do livro, graus negativos. Ou seja, abaixo de zero. Já pensou você viver num ambiente sempre 15, 16 graus abaixo de zero? Então é importantíssimo o efeito estufa, tá? Para a vida na Terra. Não confunda efeito estufa com aquecimento global. Tá bom? O efeito estufa é importantíssimo para a vida na Terra. Agora, quando eu começo a aumentar demais esses gases que são responsáveis pelo efeito estufa... Dentre eles, o gás carbônico, o metano... E um que é muito importante, mas que a gente não tem controle, é o vapor d'água, tá? Por isso que se fala pouco do vapor d'água, que ele também é importante para a nossa respiração... E a gente vai acabar falando mais do gás carbônico. Se você olhar de novo aí no gráfico, 0,03% é gás carbônico. Estima-se que se esse numerozinho aí subir duas casas, 0,05% já é o suficiente para mudar o nível dos oceanos, por exemplo. Derreter as veleiras, etc. Então olha como que é sensível essa composição dos gases aí do ar, atmosférico do ar que a gente respira. Mas a gente vai ter outra aula, tá? Só sobre efeito estufa e aí eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Bom, e aí eu já quero saber de você agora e eu vou deixar três minutos aí para você responder. Qual a relação entre a mudança na composição dos gases atmosféricos e nossa qualidade de vida? Três minutinhos. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Roberto Feijó, lá de Guararema, colocou menor quantidade de oxigênio para respiração. Efeito estufa devido ao aumento do gás carbônico, a concentração. Aumento do nível dos mares e oceanos pegou tudo. E desequilíbrio ecológico. Olha só, veja bem, eu vou nessa onda aí porque eu sou biólogo, né? Então, você já parou para pensar que tem muitos lugares que não tem inseto. Por que que não tem inseto? Por causa justamente, por causa justamente, por causa da temperatura média, né? Aqui no Brasil, quando está inverno, a gente vê bem... Que está frio no inverno, né? Se esquenta mais o planeta inteiro, o que vai acontecer? Vai aparecer inseto onde nunca apareceu. E aí, às vezes, esse inseto, ele não tem um predador natural. Ou seja, o que vai acontecer? Pragas agrícolas novas, né? Só para citar uma coisa, tá bom? A gente poderia falar de muitas outras coisas. Bom, eu comentei que tem uma coluna de ar aqui. Qual é o nosso problema? Eu vou dar um passinho para frente aqui, para mostrar para você. Qual é o nosso problema? Olha, tem uma coluna de ar aqui. Eu não consigo ver essa coluna de ar, mas dá para perceber que ela está aqui. Olha, eu vou dar um exemplo. Este papel aqui. O correto, eu soltar ele aqui, ele deveria cair reto no chão. Mas o que ele faz? Ele fica desviando da coluna de ar que está aqui, ó. Está vendo? Ele está desviando, ó. Se eu modificar a aerodinâmica do papel... Ah, professor, o que é a aerodinâmica? Você já viu aqueles carros? Quando o carro não é de corrida, normalmente ele é quadradão. Quando ele é de corrida, ele é assim, né? Porque ele precisa cortar as colunas de ar. Então, ó. Eu estou mudando a aerodinâmica do papel aqui, ó. Está vendo? Ele vai cortar a coluna de ar que está aqui. Aí ele consegue cair rapidinho. Ó. Para você comparar. Você viu como eu estou bem aqui, não? Ó. É, rapaz. Ó. Só para você comparar. Este aqui vai cortar a coluna de ar e este não vai conseguir por causa do formato dele. A famosa aerodinâmica aí, ó. Viu a diferença? Então, você não está vendo a coluna de ar. Mas ela está aqui, na sua frente. Cuidado, hein? A bolinha lá amassada lá que você pegou, somos nós, né? É. Isso aí. Agora, o papel aberto é o paraquedas. Não vai resolver. É isso aí. Exato. É. Não vai amarrar um cara e achar que não. A aerodinâmica, a aerodinâmica, ela favorece em alguns momentos determinados modelos, né, Edjoel? Sim. E para outros, aí você tem que escolher um outro modelo. É isso aí. Nossa, sensacional essa aula aí, Edjoel. Tranquilo. Que pena que está acabando, né, rapaz? Vamos definir isso aí, ó. Vamos lá. Sensacional. Vivemos mergulhados na atmosfera. Isso explica, por exemplo, por que, sob diferentes altitudes, a pressão será maior ou menor. Nossas ações podem alterar a composição dos gases atmosféricos, causando, desde desconfortos a alterações climáticas graves. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todo mundo aí. E o professor Magno sempre dá o recadinho final aí. É isso aí. Um abraço para o pessoal aí de Marília, pessoal de Matão também, que eu vi aqui, que mandou a participação para todos aí que assistiram a nossa aula, nos prestigiaram e fizeram essa interação super bacana. O pessoal está gostando muito. Não esquece de avaliar a nossa aula. Agora você pode ir acessando aí pelo QR Code ou pelo link. Acho que é só você clicar no link aí. Já dá para fazer isso rapidinho. Não custa nada. Um minutinho. Faz isso aí. A gente te aguarda na próxima. Mais aulas de ciências para a gente.